E aí Você é assim, um sonho pra mim Eu gosto de você E gosto de ficar com você O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta E a gente dança E a gente não se cansa E ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Emocione com a sua presença Uma homenagem de Natura Homem É o dia dos pais Um sonho pra mim